Música Mano, é o seguinte, a gente vai jogar um game aqui Eu e o Lucas, tá chovendo E a pista tá molhada e a gente veio pro curso E vamos brincar agora de game of bike Eu e o Luquinha, esse viado que joga videogame também Eu sou muito foda Tá, eu ganhei o pé de papel e tesoura E eu vou puxar várias pinhas de hop Meio bosta Ele mandou mais bonito que eu, só pra tirar onda com a minha cara Tá, o Lucas, vai puxar agora Arrombado Boiei Tá, vou mandar um 3 meia no chão Eu já fui melhor no 3 meia, hein Aí, caralho Porque de mimimi aí, manda merda na manobra, caralho O Luquinha vai puxar a manobrinha Desumilde 180 bar Vou apelar também Se aproveito da minha nobreza, só porque eu não sei mais andar de bicicleta Eu vou começar com umas mais simples, tá ligado? Assim, eu não vou apelar agora, tá? Vou mandar um 3 meia switch no chão Fake bar Fake bar Fake bar, é isso aí O cara tá desumilde Bem feito, bem feito Ó, a chuva saiu, mano Ó, viu só agora, esse arrombado Já que é pra apelar, vamos apelar também, né? Tá no bolso, tem que entrar em casa toda hora Vai atrapalhar nosso game, essa porra Olha lá, bonzão, bate aí pra dar uma view no meu vídeo, vai Pelo amor de Deus Acidente, impulso, gasolina e explode tudo Hop to whip Não tem vídeo, né, mano? Oi? Não tem vídeo Aí, tudo deu Hop to whip Aí, velho Quem manda apelar? Quem manda apelar? Como é que eu vou jogar, mano? Vai lá, vai lá, só joga Joga e cata, meu irmão, vai Pô O cara quer mandar um superman no teu hip, né? Beleza, ele tá achando que eu não vou mandar, tá? Ih, rapaz Se eu cortar a parte que eu falei que ele tá achando que eu vou mandar, é porque eu não mandei, tá? Vem cá Vem cá, porra Que perigo, velho Vai perder o game pra mim, porra Vou perder pro Lucas, é que horror Eu vou mandar manual, body spin Ah, ele é desumilde Não Aê, porra Ai, caralho Caralho, mano, peraí, velho O cara só manda bar spin, velho Amei, ele errou 180, fake, manual, 180 Maluco, tá brabo Desumilde, mano Não Caralho, ih, botou o pé no chão, hein, velho Amei, bateu É Girando que nem um pelo Sai bonito Manual Pra que que tu perguntou? 180, half cap manual 180, half cap manual, 180 Tá, não dá pra gente só dar uma giradinha assim Não precisa, não O jeito que você sabe mais mandar Tem que sair do half cap, sair de manual, é 180 Roo Tá BI, BI, K Tamo quase empatando Vamos ganhar essa bagaça, calma aí Vamos dar um hang five Passando tudo, bagulho Beleza, um hang five Aí já mirizou tudo Tá ótimo Meu banco tá baixo Não sei se eu vou acertar não Quer mandar na minha? Pode ser Vai O cara é tão bravo pra mandar na minha bike, velho Porque o banco dele tá baixo, tá ligado, né? Ah, é isso Bora ver o meu pneu só arrombar Meu, entortou tudo, velho Fora que ele molhou pro pneu, né? Só isso Tá, mas eu tenho mais uma chance pra ser a última, tá? Eu mandei mais bonito Por que que é maior e lá tá cheio de carro? Um hang five com flecha Apelão Aí, guys, eu vou brincar agora Vou mandar um no-randa no chão A chuva parou O tempo aqui no sul é doido Aqui, vento temporal e para na mesma hora Tá feio pra porra Você vai ver o meu então Aí, contou ou não contou? Feirão, pô Eu falei o que? Eu falei no-randa, eu não falei? Eu não falei no-fringuis Fringuis é dedos, né? Valeu, valeu, foi bonito Agora é a vez do Lucas, hein? 11,180, Rafa e Bar Ele errou Mais uma chance pra nós Vou mandar a minha favorita Que eu não sei se vou acertar Porque um filha da puta molhou meu pneu Backward Manual 180 Caralho, aí é desumilde, né? Aê, porra Eu tô com medo que ela do pneu, cara Você molhou meu pneu É o pneu É o pneu, sério, meu Fiquei com medo do pneu Essa manobra eu tenho de base, é minha Ela tem meu nome nela É Igor Manual 180 O nome da manobra O que você vai mandar de apelão pra nós? Eita, capeta, tá aí? É você, satanás? Larga minha bicicleta, seus filha da puta Vou mandar 180 bar Ralf Cab Ou sei lá Ralf Cab Manual 180 Ralf Cab Manual 180 É o que ele perguntou pra mim antes Eu sou um professor Você é um leão, cara Tu tem uma tatuagem Sim, você não sabia? Cara, eu não tenho coragem de fazer tatuagem Ele tem Ele tem menos idade do que eu Bota o pé no chão, capeta Você falou barispim, arrombado? Falei Falou? Não, viu não Que hora que ele falou barispim, gente? Que eu não vi Você vai ver na edição Eu falei 180 barispim Eu vou ver na edição? Vai Esse vídeo nem vai puar, porra Puta merda, mano Me fudeu Eu vou só por honra, tá ligado? Mas eu não vou mandar, tá? O Lucas ganhou É nóis, caralho O canal do Lucas está na descrição Seguem lá também Instagram É nóis, porra Aí, guys Parou de chover Secou Fui pra pista pra brincar um pouco Mas tá tudo molhado ainda E aí